Música O jogo é bom, de qualquer forma o jogo é bom, lá vai Olha só a chegada do Vasco, Diego Arriscou, bateu o golaço GOOOOOOOL Golaço, Diego número 8, experimentou da entrada da área perigosa e mandou um tijolo quente, olha só Deu um totózinho pra frente, mirou e disparou, golaço do Vasco pra empatar o jogo 22, primeiro tempo, 1 a 1, a 1 É aquilo né, bola tocada Diego Rosa bateu, GOOOOOOOL Do Vasco Diego Rosa Cobrança tranquila de pênalti, goleiro pra um lado, bola no outro O Vasco amplia, 3 para o Vasco, 0 Corinthians Bateu bem, frieza do Diego Rosa, 3 a 0 Vasco, vitória encaminhada Lofredo Agora é questão de saber quanto que o jogo vai acabar Daniel, 3 pontos Botar a bola na área, preferiu buscar a tabela com o Patrick, boa jogada pro Diego Rosa, pintou mais um GOOOOOOOL Agora é goleado pelo Vasco, André Lofredo É a questão realmente GOOOOOOOL 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 Watch out, I've seen her type before, that girl is so dangerous That girl is so dangerous, that girl is a laughter I've seen her type before, she's so dangerous That girl is so dangerous, that girl is a laughter Everything look like a two-three zone I wanted to make my black snake moan Talk a little bit, then take that on She fan and she know the deal That's what I can't hide when she wanna conceal I mean, make it good and had it big Put together a ring close to the dribble I see No, no, no disrespect But it's gallop on another level, caught the shirt Tell King Mac, stop the prayer, say, can I get a witness? Girl, I can't notice but too Notice you, noticing me From across the room, I can see it And can't stop myself from looking Noticing you, noticing me Watch out, I've seen her type before, that girl is so Dangerous, that girl is so Dangerous, that girl is a Bad girl I've seen her type before, she's so Dangerous, that girl is so Dangerous, that girl is a Bad girl Bad girl By the way that you walk From left to right, I watched her go down Girl, I just want it right now, don't wanna do no talking Shorty, so right I need to slow down Bigger head, good body shape When she on the dance floor, get in my reach When she do a thing, man can't walk straight That miss, keep you soak up everything on our plate Tchau 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 O jogo é bom, de qualquer forma o jogo é bom, lá vai Olha a sua chegada do Vasco Diego Arriscou, bateu, golaço Goool 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 Diego número 8 Tchau 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 Diego entregou Sai por ali o Carlinhos Na frente vem chegando o Vasco pela esquerda A enfiada foi boa Para ver se com o zagueiro vai se caindo colocou lá na frente, do lado esquerdo De volta o Tchina, deixa ele Tchina tá ali na marcação, ele preferiu voltar um pouquinho Rola vem pro Diego Rosa Diogo Atrapalhando o Corinthians também Aí o Diego Vai embora o Diego Rosa O árbitro para o jogo, pega a falta A falta do André Lamas em cima do Diego O gol está em todas, Diego Rosa Perna direita na bola Aí do Diego Rosa Preferiu atrasar Ando pra sequência da competição E aí o Diego Rosa Brincar o primeiro marcador Aí do Diego Rosa Prefere a tabela Protege Correu pra bola, Diego Rosa bateu Gol Do Vasco Diego Rosa Cobrança tranquila de pênalti Goleiro pro lado Pantar a bola na área Preferiu buscar a tabela com o Patrick Boa jogada pro Diego Rosa Pintou mais um Gol Gol Do Vasco Chega na esquerda Aí o Diego Rosa Um dos destaques do Vasco Novo Inter Com o Vasco pra tentar sair Pelo meio Agora o árbitro parou E marcou uma falta Contra o Inter Falta no Diego Rosa Vamos lá, Ju Oportunidades com o PC Guzmão No time principal Diego Rosa Outro bom jogador do Vasco Diego Rosa Revolveu com o Diego Rosa O jogo chegou Enxergou a passagem do Diego Rosa Ele colocou pro pé esquerdo Ainda ele fez a pesa Quanto no gol veio o Wagner Juliano ajeitou Augusto colocou no chão Acabou perdendo o tempo Perdeu a bola E aí outra vez o Diego Rosa Vem o Vasco Enfiada foi boa Aproveitada algumas vezes Pelo PC Guzmão Da mesma forma que o Renato Augusto Outra falta pro time do Vasco Outra vez Derrubado ali o jogador Na intermediária Próximo a A linha lateral E pro lado esquerdo Do campo de ataque Olha só Foi o Eduardo Sacha Quem fez a falta No Diego Rosa Os destaques também Do time do Vasco O Diego Rosa Ele se impõe na jogada Ele usa só o corpo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri